Equifa Loja é o lugar, é a descoberta pra você que tá aí com a sua loja. Vitrine como é que tá? Não tá bem exposta? Sua mercadoria não tá legal? Pega um manequim bem feito, bem acabado que eles têm aqui, que com certeza vai ficar linda a sua vitrine. Olha, tem os expositores pra bijuterias também. Eles são fabricantes, tá? Então tem todos os modelos de arara que você pode imaginar, de estante também. Quer ver preço? De cabide, por exemplo. Que cabide madeira com presilha, aquele bem resistente? R$11,70, só que vai sair por R$9,36. Acredite se quiser, R$9,36. Dá pra renovar o seu armário todo, tá? Essa semana, 20% de desconto em qualquer mercadoria da loja. São 5 lojas em São Paulo, uma na Avenida, 9 de Julho, 4.536. Telefone aí, se tá no vídeo. 0800-771-8155.